Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, hoje é dia de os políticos voltarem do recesso, as casas voltam a trabalhar, mas será que vereadores, deputados, senadores, escutaram os gritos das ruas? Olha, hoje é quinta-feira. Normalmente, na quinta-feira, tem aquela sessão pela manhã, no Congresso, nas assembleias e câmaras de vereadores. Na quinta-feira, a tarde, o pessoal viaja, na sexta, poucos ficam nas sedes, mas muito mais na parte administrativa do que em plenagem, do que votando, do que tomando decisões. Hoje, quinta-feira, o Senado, a Câmara de Deputados e a maioria das assembleias legislativas estão iniciando os trabalhos a pleno vapor. Já é uma resposta positiva ao grito das ruas. As câmaras municipais, nem tanto assim. Natal, que deveria começar hoje, não sei por que adiou para a próxima semana. Mas, além de iniciar os trabalhos e de aumentar o período de dias de debate, de decisões no Congresso, a gente vê uma pauta que, certamente, dará ao poder legislativo, que ele, de fato, tem, constitucionalmente tem, de legislar, fazer as leis para que o executivo as execute, e não ficando como ficou nesses últimos anos, dependente da orientação, do mando em determinadas situações, do governo federal, através daquelas medidas provisórias, que agora já existem decisões para não ter mais a procrastinação, o adiamento de algumas decisões por conta de medidas provisórias. Uma das coisas mais importantes que eu acho que, logo no primeiro momento, o nosso legislativo, Senado e Câmara de Deputados têm que resolver é a questão do orçamento. Tudo aquilo que foi programado pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas prefeituras municipais, para ser gasto, considerando-se uma projeção de arrecadação, deu por água abaixo. A crise está aí, o governo federal cortando despesas, os governos estaduais se ajustando também com novos cortes, e as prefeituras, ao Deus dará. Esse orçamento impositivo, se for aprovado, vai dar às câmaras municipais, assembleias legislativas, e ao Congresso Nacional o poder de, definindo-se o orçamento, quanto se vai arrecadar e quanto se vai gastar setor por setor, durante o período de todos os meses do ano seguinte, já pode ser feito, portanto, para 2014, o executivo vai cumprir aquilo que ficou estabelecido. E não dessa forma, como até o momento atual se faz. Uma projeção, uma peça de ficção, e fica o poder executivo, às vezes ninguém sabe exatamente de quem ou quem decide a quem pagar, quando pagar e como pagar.